E aí, pessoas queridas, tudo bem? Vocês não estranhem o carão, tá? Que eu quero mostrar pra vocês um produto novo, lançamento, novidade que eu estou testando testei ao longo desta semana e as primeiras considerações são ótimas são ótimas mesmo um lançamento do Avon na verdade são dois, tá? Deixa eu pegar aqui por isso que eu estou com a cara assim né? e com marca de limpeza de pele e tudo mais que é esse é lançamento mesmo tá gente? A base mate real da linha Colortrend do Avon and, and, and o corretivo da mesma linha também da Colortrend corretivo multi, oil free tá escrito aqui, ou seja, livre de óleo excelente notícia pra nós meninas e meninos, né? que temos pele mista oleosa mas antes de mostrar o produtinho esse vídeo talvez fique meio longo ah, e outra estou testando outros produtos do Avon lá vou eu com 500 assuntos de novo, né? mas eu sei que vocês me aguentam é o seguinte, gente eu estou testando outros produtos do Avon também chegaram vários produtos aguinhas novas e tudo mas eu vou fazer outros vídeos, tá? não vou juntar tudo num só que vai dar vai ficar gigantesco vai ficar muita coisa então o que eu estou testando também tá? é a linha Care tá? a colade do Avon tá? que é aquela menina que me pediu sugestão de cremes baratinhos então eu já me joguei eu comprei três de uma vez tá? eu comprei o noturno diurno ou vice-versa, né? que eu estou sem óculos e um pra pele oleosa tudo da mesma linha gente, eu acho que eu paguei dez reais cada um se eu paguei isto sugestão de creme barato tá? outro vídeo com as considerações estou testando ainda tá? porque creme é um pouco mais demorado né, gente? maquiagem é no ato a gente já sabe agora cremes e coisas assim a gente leva mais tempo pra destrinchar e tal né? então vamos lá gente base mate real do Avon tá? da linha color trend como vocês sabem linha color trend é uma linha mais teen né? assim é uma linha mais jovem pra pessoas mais jovens então eu comprei sem grandes expectativas dessa base pensei ah, né? vamos testar pra ver porque é uma opção muito barata né, gente? como vocês sabem dentro do Avon é aquela coisa tem preços pra todos os bolsos o que que acontece? a linha color trend é uma linha tradicionalmente bem acessível bastante barata né? essa base aqui eu acho que eu paguei gente acho que uns 13 reais uma coisa assim tá? tô falando bom nessa última campanha que eu tava espiculando no livrinho o primer da linha color trend que é bem bonzinho também já usei por muito e muito tempo tá? ele só foi derrubado ele foi derrubado e nocauteado pelo da Panvel o melhor primer assim eu sei que pra vocês muitas de vocês tão longe muitos de vocês tão longe não tem só pelo e-commerce né? entrega em todo o Brasil mas quem mora fora que eu tô felicíssima que eu descobri que tem pessoas de fora que tão me acompanhando Boni beijo pra ti tá? entre outras pessoas quem não foi mencionado me perdoe tá? mas a Boni regularmente a gente conversa e Boni eu tenho novidades do creme pônes pra ti tá? mas enfim então pra quem mora fora é complicado porque esse é o melhor primer assim em relação ao custo-benefício ele custa 19,90 acredito que no e-commerce eles também na loja física eu pago 19,90 20 reais nessa faixa aí tá? melhor primer mas antes eu tava usando da Colortrend porque a relação o da Colortrend porque a relação custo-benefício é muito boa dele ele é baratinho e ele entrega bem assim não é aquele primer de 200 mil horas but ele funciona pra trabalhar pro dia a dia porque a gente precisa usar coisa barata né gente? vamos combinar? pro dia a dia tem que ser coisa barata senão não dá qual é o bolso que aguenta? eu não sou milionária quem for aí parabéns seja muito feliz porque a maioria não é então é complicado é complicado e mesmo quem é milionário gosta de economizar um dinheirinho né gente? então vamos lá então eu comprei a base mate real sem grandes expectativas e como vocês gostam disto e eu também gosto eu vou mostrar ela pra vocês ao vivo em cores eu comprei eu comprei a cor mais clara dela Márcia se tu trouxesse os olhos junto ah tá escondido né? aliás vocês não sei se vocês notaram uma coisa como tá quieto isso aqui hoje vocês não tão vendo ninguém passando lá atrás e rosnando na janela né? os caras tão tudo na pet foram tudo lavar a bunda banho tosa unha barba cabelo bigode tudo que eles tem direito tava na hora né? eu não levo todo mês ou toda semana na pet porque até por uma questão de economia né? a gente já ouve períodos de como eu digo períodos de glória que eu levava duas vezes por mês na pet agora não tem mais como não há bolso que aguente né? mas enfim voltando à base color trend cobertura total ela se propõe né? entregar a cobertura total deixa eu ver se tem a cor porcelana aqui ó perto do códigozinho de barras porcelana tecnicamente é a cor mais clara que tinha no livrinho vocês sabem que eu sempre compro a cor mais clara porque eu sou bronze palmito né gente? então vamos a ela ó a consistência dela gente é um creme é um ó aqui ó olha aqui é quase sólido tá? no início eu fiquei assim bah mas que troço duro e tal ah não brinca que tem alguém com furadeira ah quem mora em prédio sabe a maravilha que é né? a maravilha que é tu tá muito bem num sábado num domingo num feriado e alguém resolve ligar a furadeira como não é horário de silêncio né? eles podem então olhem só gente a consistência do negócio é sólido é duro eu gostei confesso pra vocês que o base de alta cobertura já me agradou aí base que se propõe ser de alta cobertura ela tem que ter uma consistência mais firme mais sólida senão a cobertura realmente não é alta tá? e aí pra isso gente eu recomendo sempre o flat top kabuki limpo de preferência né? porque o meu tá um escândalo de sujo vou lavar ele depois mas eu como sou preguiçosa eu vou lavar ele depois do vídeo é o melhor pra espalhar esse tipo de base então como eu sou bronze palmito gente eu compro a cor mais clara mas as cores são bem interessantes não tem uma variedade enorme gigante de cores eu acho que tem umas seis cores talvez tenha mais até você sabe que eu pego as cores e depois esqueço né? como o alzheimer vai chegar um dia eu tenho que me acostumar a notar as coisas porque a boa e velha memória às vezes não se figura o suficiente é boleto pra pagar tem que levar os guris na pet aquela coisa toda vai se misturando quantas cores tem a base do avon puf esqueci mas deve ter umas seis por aí geralmente é o que tem tá? mas o interessante não é isso olhem a cobertura do negócio por isso que eu queria mostrar pra vocês olhem a cobertura do troço gente olhem a cobertura e eu acredito que vocês estejam conseguindo ver apesar da iluminação horrível que além da cobertura o toque dela é extremamente seco olhem só por isso eu recomendei o Flap Top Kabuki tá? qualquer outro pincel nossa foi demais hein Marcia qualquer outro pincel gente não vai ter o mesmo efeito o Flap Top Kabuki ele além de espalhar muito bem e ser um pincel firme tá? ele ele dá um polimento na base então fica um aspecto bonito por mais pesada que a base seja que é o caso dessa gente me surpreendeu pelo seguinte é uma base ultra pesada olhem só olhem a cobertura do negócio por isso que eu deixei a pele com vermelhões e pegões e picões e não sei mais o que oins pra vocês verem a cobertura do troço quando eu usei a primeira vez foi um escândalo foi um escândalo por quê? porque eu passei demais não conhecia a base né? e pensei ah, basezinha color trend é fracote vou encher a cara quase caguei toda a maquiagem porque botei demais tive que tirar o excesso polir bastante né? porque senão ficou fica muito rebocado o aspecto dela claro eu apliquei agora já nesse instante né gente? pra vocês verem primeira coisa agora vamos lá primeira coisa cobertura total olhem só claro eu calquei hoje um pouco tá? eu calquei pra vocês poderem ver a cobertura total gente cadê as manchas que estavam aqui? se ficou uma que outra ok, sabe? mas olha a cobertura do negócio olhem a cobertura tá? segunda coisa toque seco completamente matificado terceira coisa e isso me agradou de por demais a pele fica com aspecto bonito olhem aqui não fica com cara de reboco gente pelo preço dessa base eu caí de costas eu caí de costas caí dura seca morta cheia de mosca não acreditei na qualidade do negócio e aí vem o melhor ah mas essas basezinhas sabe como é que é né? na primeira carimbada já sai tudo gente ela aguenta o dia inteiro eu testei sem primer tá? claro que as temperaturas aqui estão mais amenas hoje está um pouco mais quente inclusive está chovendo muito aqui mas eu testei sem primer e com primer sem primer a duração foi tranquila por umas oito horas aí a minha pele boa de maravilhosa de oleosa começou aí ela começa a desmanchar um pouco com primer foram mais de dez doze horas seguramente eu levei um susto quando eu cheguei em casa no primeiro dia com primer que eu olhei e disse não acredito que a base está aqui ainda outra coisa já secou tá? já secou está limpíssima aderiu sequinha 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 perfeita maravilhosa translombrante fofa gente show de bola eles fizeram uma base olha eu vou dizer o seguinte vocês sabem que tem aquela outra do Avon que é a é a ultramatte eu acho da linha marque ou da linha true que é a ultramatte eu acho que é o nome agora eu me esqueci também aquela da embalagem preta do Avon que eu já fiz vídeo já mostrei pra vocês quem ainda não assistiu procure aí nos vídeos que tem a qualidade dessa aqui é quase só que praticamente pela metade do preço gente ela é muito muito boa pra quem tem melasma tá pra quem tem claro quem não tem nada e gosta de cobertura leve outra coisa como ela é muito densa o que também me agradou bastante como ela é muito densa tu precisa de um pouquinho pra passar em todo o rosto tá mas pra quem tem melasma pra quem tem manchas mais severas né manchas escuras eu tenho manchas escuras de acne de outras coisas da idade também a cobertura dela é total é maravilhosa olha aqui gente cadê as manchas que estavam aqui sumiu tudo a cobertura dela é fabulosa é total mesmo dá pra dizer que é de média alta ou de alta pra altíssima cobertura é total diz aqui na embalagem e entregou tá show de bola mesmo me agradou por demais essa base tá assim e outra coisa dispensa pó tá gente dispensa pó e acompanhando o mesmo lançamento quando foi lançada a base foi lançado junto esse corretivo tá o corretivo é cobertura corretivo multi oil free aí eu resolvi testar tá eu comprei o mais claro realmente porque eu sou branca deixa eu ver até que cor é essa deixa eu ver se tem a cor aqui ah se tu botar os olhos fica melhor né tem a cor aqui porcelana também tá então faz um duco a base só que a base é um pouco mais escura vocês vão ver agora esse corretivo o corretivo ao contrário da base a cobertura não é tão alta tá agora vou mostrar pra vocês mas o que me agradou o tom de porcelana do corretivo combina perfeitamente com a base por quê porque ele dá uma iluminada aqui ó podem ver gente uma coisa assim ó o que eu achei do corretivo o corretivo dura bem tá não achei craquelento ele é meio um pouquinho melequento mas ele seca rápido tá ele dura bem ele desmaia um pouco ele não é tão bom como aquele do melhor corretivo ever forever and ever que é o da natura tá que até uma menina me pergunta semana ah te joga nesse aqui da putz eu tô com color trend na cabeça da linha aquarela da natura melhor corretivo ever tá pra mim pelo menos mas esse aqui gostei bastante ele tem a função de iluminador também vocês vão ver agora olhem só e gozado que a base é porcelana e o corretivo porcelana mas por quê foram feitas cores de maneira que uma complemente a outra achei a sacada ótima por exemplo se a tua base for café médio ou café enfim compra o corretivo café ou marrom que ele vai dar o mesmo efeito que é pra combar com a base a ideia foi essa e eu achei ótimo bom com relação a absorção ela absorve muito bem espalha muito bem a cobertura do corretivo eu já testei ele sem base tá e vou falar pra vocês a cobertura dele não é tão alta né mas como a base tem uma cobertura absurda aí o corretivo assenta e fica legal né podem ver que sumiu olheira sumiu tudo né ele resiste bem ele dura bem ao longo do dia ele fica sequinho também com a base ele trabalha muito bem com a base sozinho ele já não é muito bom mas a vantagem dele ele pode ser usado como iluminador vou demonstrar pra vocês aqui ó como iluminador pra dar uma iluminada no carão aqui assim ó olha só gostei demais do tom da cor sem falar que gente hoje em dia todo mundo quer coisa prática né essa embalagem é muito prática os melhores corretivos que eu considero são assim tá nessa apresentação de bala e assim com esse tipo de aplicador de espuminha tá aqueles que tu tem que meter o dedo pincel não sei das quantas porque esse aqui tu retoca e ó vem com o dedinho e já ajeita o cara e já ajeita o cara então gente esse aqui também paguei coisa de 10 entre 10 e 15 reais também eu paguei esse aqui tá comprei junto com a base já pra ver se combava combou show de bola mais uma vez o Avon tá de parabéns ótimos bons produtos tá relação custo-benefício excelente pra quem quer se maquiar ficar bonita sem gastar muito gente assim ó não precisa se jogar nas bases Renew ou outras coisas esta aqui pra quem precisa de cobertura alta muitas meninas e meninos me escrevem ah melasma rosácea tem esses problemas de pele manchas brancas e tal gente cobertura alta tá aqui e bem barata porque se tu vai comprar uma base da Vichy custa 90 reais uma base da Vichy não dá né quem sustenta isso agora o Avon arrumou uma solução boa não me deu alergia reação não entupiu os poros show em todos os sentidos então gente tá apresentada a base Real Mate do Avon tá com corretivo multi também da Colortrend os dois da linha Colortrend do Avon são lançamentos mas querem uma coisa de qualidade é só verem olhem na cara que vocês estão vendo a qualidade do negócio não tenho que esconder de vocês fiz e estou mostrando pra vocês ao vivo então gente espero que vocês tenham gostado da dica um grande beijo e até a próxima tchau